Tá gelando no chat. Ó, convidei. Vê se tá com erro esse daqui. Tá de boa? Não parece tá. Não tô vendo o erro. Reconhecem esse mapa? Reconhecem? Claro. Eita, tem a musiquinha? Ah, foi o Tiago. Tem a musiquinha? Eu vou falar, cara, tem a musiquinha. Porra, se tivesse a musiquinha nesse volume. Nossa, a gente não ia conseguir jogar, não. Quem que é? É o Jeff que imita o Bob Esponja, não é? Imita aí. É, você imita. Eu não sei imitar nada. É, eu não sei. Nossa. Ele imita sem querer, né? Sem querer. O Bob Esponja morrendo escarnado. Dá pra entrar no seu sirigueijo? Aí! Ah, eu tentando. Ah, tá de sacada. Todo mundo entrou? Já começou. Acabei de entrar. Não, mas ninguém tá... Não tem todo mundo vivo, hein? Olha. Alguma coisa aconteceu. O que é que matou? Matou, matou alguém aqui. Não dá pra entrar nessa sirigueijo. Ó, dou um mato à toa, que você vai perder ponto. Quando você for o killer, você vai dar menos dano. Ele matou esse arrombado. Dá pra ver o nome? Ah, dá pra ver. Eu que matei. Eu nunca tinha conversado. O detetive é o papai noel, é isso? É. Ele era killer. Quem que é killer? O seu set não era. É só o... Cricascudo. Recomeça aí, recomeça. Vamos começar. Tava na preparação, eu atirei no Thiago, virou, entrou a partida e ele morreu. É, não foi no Thiago, foi em mim, porra. Foi você? Ah, não, eu achei que era você, mas ele falou Thiago. Ah, era eu. Porra, um. Cara, você deu enter e eu atirei em você, essa foi foda. O Gabe tá fumutado, hein? Gabe. Não morreu todo mundo ainda? Onde que eu tô lá em cima? A âncora que o Patrick é puxado. Por que que não morreu todo mundo ainda? O que é que falta? Não morreu, gente. Vocês não sabem ler. Tá round over ali. Round over. Agora é preparação. Para de me bater, roubado. Os caras é mó burro, né? Os caras é burro. Caramba. Burro, né? Batela burro. Tá, dois traidores, é isso? Dois traidores e um detetive. Eu tô de short, cara. Eu não quero saber, viu? Short, cara. Vai tomar no meio do seu cu. Você roubou o meu short ainda. Esse meme aí, a gente tem que morrer. Eu não conheço o meme aqui, hein? Sai pra lá. Cara, tá em preparação, batera-terra. Cara, se fosse meme, teria que morrer. Mas não é meme. É meme, barra. Eu tô de short e não é meme. Eu tô de short e não sou inocente. Tu não é inocente, cara. Como é que é? Já tô sem arma. Grande. Ai, barba. Taca fora. Dá uma arma grande. Taca por um paque com o quê? Que isso? Ué, tem alguém. Essa aqui mesmo. 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 Não, o Gabriel é o detetive. Agora atacou. Vocês ouviram? Oi. Por que que tem uma pessoa que não tem nome? Marginal. Por que que não tem nome? Não sei. Alguém tá sem nome. Eu ouvi também. Não, tá todo mundo com nome. O Barba fez grafinha, não fez grafinha. Não fez grafinha dessa vez. Não é o Thiago não, que é só um T e você achou que não tinha nome? Não, não. Não tinha T. Ele pode comprar um item do traidor lá e tirar o nome dele. Então eu vou matar. Ih. Por que você tá rindo? Ele não sabe fazer isso. Ele é burro. Eu caí no subsolo, cara. Mas quem que teoricamente... Eu também caí. Eu vou meter essa e cair também. Não sei, não tinha nome. Como é que eu vou saber quem que era? É por... Opa! Eliminação, né? Não, então. Mas pode ser o... Matera, pode ser você. Pode ser o... Não, eu sou o detetive. Pode ser o... Detetive. Ah, e se ele é o detetive, como é que ele vai ser? Ah. Caramba, de graça. Sou Sete, por que tu tá muito ferido? Não tô muito ferido. Tomei 20 de dano. Tá no de queda rasta, vai matar! Tem que jogar fora primeiro. Obrigado. Você tá muito ferido. Por que tu tá muito ferido? Pois é, olha. Caramba, de quanta gente aqui hoje. Pô, não dá pra entrar na casa do... Isso aqui vai matar alguém agora? Não, nessa casa não dá pra entrar. Quer ver esse cara aqui matando alguém agora? Nossa, tem um subsolo. Vai acontecer um assassinato daqui a pouco. Tem um subsolo. Ó, o Jack atirou em mim. E quem é esfumaçado? Ih! Tá tirando, não. Tudo bom? Papai Noel. Você tomou tiro? Olha lá, olha lá, olha lá. Papai Noel? Peguei, peguei, peguei. Você já ficou, bom, bom, bom. Por que você me deu a demissão? Quem matou quem? Aqui, ó, é o Thiago que tá sem nome, cara. Ah, não, tem o T ali, ó. É o T. Ele me atirou, o Thiago, o Thiago, o Thiago! Vai matar! Aonde? Matei, 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 matei. Caralho. E aí fica, verei, briga. E aí ficado aqui, ó. Eu tô achando que é o Batera. Tô achando que é o Batera. Tô achando que é o Batera. Beleza. Por que você tá achando que é o Batera? Porque ali você fugindo. Você é o único vindo daqui. Eu acho que era o Jack. Eu acho que era o Jack. Não sou eu. Eu sou sete, eu não te atirei. Ah, todo mundo... Que isso? Meu Deus, que isso? É o Batera, é o Batera. Quem que atirou? Mas quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Por que que você matou ele? É você, Batera. Quem que o Marginal matou? É você, é você. É ele, é ele. Era ele, era ele. Eu achei que era o Jeff, velho. A gente tava hurt, eu deu um tipo de cabeça. A gente viu você matando, Batera. É, o Batera atirou. Eu vi, eu vi você atirando. Deu 50 de dano. Por que não deu o Papai Noel? Cara, eu não dei nenhum. É porque eu achei que era o Jeff ali. A cabeça é em Starkill, deve ter pegado no... O Batera esperto, mole. Não, é que eu achei que ninguém ia ver. É, eu vi você atirando, eu tava querendo ter certeza da arma. E quando eu vi que você tava com a M4 e você voltou daqui, eu falei, ah, é ele. Ah, é ele. Caralho, 58 dozes aqui no chão. Pô, eu queria uma delas. Ó, lembrando que vocês tem bagulho de karma aqui nesse jogo, tá? Ah, então não é pra sair atirando em qualquer um, não, viu? É. Eu já tô fodido, já matei dois inocentes. Tem feito. Peguei na 12. Peguei na 12. Mas o que que influencia o karma? A gente quer perguntar. Dano, dano. Dano. Você vai dar menos dano? Exato. Menos dano. Hummm. Tem uma chave aqui. Tem uma chave aí mesmo. Detetive. Mas eu não consegui pegar ela. Dá pra pegar, é. Detetive. 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 Ah, tá. Entendi. Marginal, por que que tu é o Papai Noel? Porque eu sou detetive. O detetive. Exato. Tira, tira em mim. Tira em mim. Tira em mim. É o colono, é o colono. Tá ouvindo? É o colono. É o colono. Era ele mesmo? Era ele mesmo? Era ele mesmo. Era tirando o detetive. Ó, ó, ó. Escutaram? Escutei, mas era bem perto. É, fui eu. Atirando na água viva, cara. Eu não sei como é que o Marginal morreu. Atirando na água viva ali, cara. Hummm. Nossa, o Marginal tá near death. O Seth, você tá muito querendo achar uma treta, hein, seu Seth. O Jefferson Carneiro. O meu lado. O meu lado. Me protege aqui, Gabe. Eu tô me hilando. Tô protegendo. Acho que é o Jeff, hein. Ah, tá. Por quê? Ah, eu botei um item. Eu botei um item lá. Mas tem outro corpo aqui. Tem uma quantidade, filho. Eu posso... Cadê o detetive? Vem aqui dentro do bar aqui. Pera aí. Eu tô me protegendo. Tem outro corpo ali, ó. Vê de quem é. Ah, mas tu pode fazer isso. Não precisa ser o detetive. Você pode ver, você pode ver. É o Thiago, ó. Morreu inocente. É. Deve ter sido... Deve ter sido... Aproveitou o caos aí, ó. Foi aquela hora dos tiros lá. Ah, ok, ok, ok. Mas eu não vi tiro antes dele tentar matar o Marginal. Eu não sabia que eu podia ver. Eu não sabia que eu podia ver. Ah, mas eu acho que eu tenho informações melhores que você. Deixa eu ver aqui o corpo. Qual a informação que você tem? Tem como dar call detetive no corpo, eu acho. É verdade. É... Call detetive. Mas cuidado com o seu set. No final, call detetive to the body. Ah, não. Aí eu tô chamando... Mas você se chamou pro... É, porra, caralho. Eu queria saber o que que era. Tá. Eu não pensou nada demais, assim. Pô... Na verdade, pera aí, deixa eu ver o negócio. O killer podia... Me protege aqui, Gabe. O killer podia entrar nas casas, né? Podia ser uma maneira dele se teletransportar de lugar no mapa. Ah, foi o Colono. Ele viu... A última pessoa que ele viu foi o Colono. Ah, então tá bom. Aparece essa informação. Não sei se aparece pra vocês. Mas então... Isso significa que é o Colono, então. Esses... Esses shots aí, eu já batei o Colono. Colono morreu. Seu parceiro já morreu, Batera. Ah, caralho. Você tá vivo? Tô. Eu caí no chão aqui quando eu vim com o andar de baixo e deu dano. Ah, eu achei que tinha sido um tiro. Tá calmo. Minhas pernas fizeram croc. Croc? Ó, Batera teme. Meu, Batera teme. Tá muito suspeita. Tô não. Ó, é só uma casada, cara. Eu já tava com uma 12 mesmo. Ah, mas eu já matei o Colono, que era o traidor. Ah, verdade. É, o Gabe não é, o Gabe não é. Ó, só 7 tá de shotgun, hein. É, e ele queria que eu venha seu corpo. Ele tá suspeito. Já morreu o Hayashi. Hayashi tá de... Hayashi tá de... Há 12 também. Hashtag 2. Há 12 também. Bateram, bateram. Ai, ai, ai. Atirou de trás aqui, ó. Foi esse aqui. Eu sou 7. Foi um sou 7. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Era ele. Falei que ele tava estranho. Ele tava muito querendo acusar. Thiago. Eu achei que ninguém ia ver. Tu tava esperando a mesma coisa que eu, né? Eu tava esperando. Eu tava esperando que eu ia me dando... A gente tava na contagem regressiva, um apontando pra cabeça do outro. Merda. Perdeu. É super fácil isso também. Pô, eu fiquei frustrado quando o Colono morreu no primeiro minuto de partida. Não, deixa eu tentar explicar. Marginal, tu comprou um capacete, alguma coisa do tipo? Tu tava usando algo de proteção a mais? Eles viram ali que interessante. Tá, então tu tá roubando. É o karma. Você não acertou o headshot, mano. Não acertou, não acertou. Eu te dei um headshot, velho. A queima a roupa, cara. A queima a roupa, mano. Como que não é impossível? Eu também acertei o headshot. Eu nasci, cara. Ah não, eu nasci sim. Eu achei que eu tava numa câmera. Headshot na cabeça. Nasceu. A Hayashi pegou o sniper, hein? A Hayashi pegou o sniper, hein? Nasceu ou não nasceu? Filho, nem tem os killer ainda. Tu morreu, Jeff? Tu morreu, Jeff? Tu morreu, Jeff? Caralho, eu nunca vou ser o traidor, mas não é possível. Tu morreu o Hayashi, ele vai matar o detetive. Ninguém deixa munição de coisa. Se eu morrer... Já fanei. Se eu morrer, quem quer? Eu não tenho o que dizer pra você, não. Tá de sniper. Ah, não tem. Oi. Você não fala com a bandeirantes. Ah, não tem. Não falo com bandeirantes, não. Com bandeirantes. Ih, quem que tá jogando Smokes aí? Eu vi, eu escutei, eu escutei. Foi perto. Ó, ó, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Não, tiraram ali, ó. Ó, atacaram fogo aqui, ó. Atacaram um coquetel. Ó, o colono, ó, o colono querendo me matar no cantinho aqui. Eu quero te matar, mas não é porque eu sou bandido. Mano, eu quero munições, mano. Colôno, sério, por que você tem tanto ódio no coração comigo? Se eu quisesse, eu tinha matado o Sosete. Quem quer dizer? Imagina, ele tá me procurando agora. Quem for traidor, a parte do Z. Quem for traidor, a parte do Z. Quem for traidor, a parte tá feia que tem um menu de traidor que você comprar, mano. Tem alguém parar no mapa agora. Deixa eu ver. O que que tem? Tem parar agora, você é o meu. É, então. Né, quem quiser tirou? Para de ser atrevido. Eu só te olhando. Eu que me importo. Eu que me importo, né? Eu que me importo, né? Tudo bom? É. Os dois de doze na mão assim, tão perto. não dá para entrar no plano de graça tentando entrar na sala de traidor impressão minha agora ele tentou entrar mas não é para entrar não atirar e não tem processo secreto esse mapa que tem aí que tem aí muito pequeno para conseguir entrar no negócio dele o plancton o jeff não fala mais nada tentando matar o detetive eu já tive três chances de bater três chances foi que tu tá mais o que não mata ninguém é você tá ferido porque o jeff o jeff não fala ele morreu mas não me dá um tiro colô não tá ferido porque eu me joguei no esgoto vocês não ouviram cara que o olha é o batera aqui cara pelo amor de deus cara como é o batera o game e o marginal tava se matando aqui na minha frente cara eu não sei por que que é uma tirou no outro é só você ver os corpos aí ó sai de perto sai de perto sai de perto sai de perto calma 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 sai de perto deixa o detetive fazer é o batera é o batera mata ele o chão pirata fantasma como é que chama detetive faz aí o teu conseguiu tô te protegendo esse aqui eu vou imaginar o último que viu foi o game é o batera caralho o game o batera é 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 onde que tão arrombado aqui é onde eu morri chat tá explodindo lá eu tava escondido mas aonde que ele tá eu sou ruim demais eu sou ruim demais eu sou meu deus matou o batera não não morreu 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 nada que que é isso aqui você não calma calma não me mata calma calma não vou matar não vou matar batera eu atirou em mim você comer um rai morreu 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 agora é só o batera é eu não tenho quanto bater falei para dar uma comidinha para ele atirei nele cara ele atirou em mim eu acertei na perna tem que ter mais um quem que é outro é o colônio aqui colônio tá aqui colônio tá aqui colônio tá aqui colônio se matou a impressão minha se matou a impressão se matou a impressão ah mano tropezinho posso explicar game posso explicar explique-se cara eu me matei cara eu fui girar o mouse pra ver onde você tava meu dedo escapou e atirei meu dedo começaram a se matar não começaram a se matar quem que era o outro não ia pior desculpa né cara mas eu morri ah por isso tava quieto sim cara o que aconteceu foi o seguinte tem um gancho ali pra aí eu pensei ah que que é esse gancho será que é uma amadilha aí eu apertei nele aí o gancho te puxa e te joga com a fala do mapa ah nunca vi o Bob Esponja ah não vou nem adivar tá mas traidor ativar como é que eu vou ativar de longe ai 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 eu quero uma arma velho engraçado engraçado muito bom não e o Gabe falou que era eu não sei se vocês ouviram eu falei eu falei é isso aqui é isso aqui é isso aqui é isso aqui é o anzalo é isso aqui é o anzalo é isso aqui é o anzalo tá e daí e daí e daí e daí você é sugado lá pra cima você morre a gente tá polona a gente tá dentro da água só que tem um anzol entendeu alguém pescando entendeu quem que tá atirando é por isso que eu te atirei na marginal eu não consigo olha olha ele tacaram uma granada em mim caramba quem foi tacaram pro alto tacaram pro alto você que fez em cima acho que foi o Thiago acho que foi o Thiago tá aqui eu não fui eu tô do outro lado tá voando meu misclick tá foda aqui ó aham tá com misclick ainda bem que eu não ia ir pra frente quando eu deu o tiro da dor não eu ia tirar na tua cabeça é então no lugar do ozol aqui que tu tá falando não lá na entrada do túnel aqui ó viu Japa bagulho de sangue lá é muito bom viu Japa que bagulho de sangue de restaurar sangue aperta o C e compra o health alguma coisa caramba eu não vi não aí você joga o microondas aí no chão entendi entendi quem é que morreu aqui um dead um dead tem um morto aqui ele morreu o que que tá acontecendo cara foi o Gabe foi o Gabe o Gabe matou alguém que Gabe eu tô do outro lado aqui é ele é ele foi o Colombo vocês estão cara aqui ó eu falei eu tava sozinho o tiro tava vindo daqui cara é um tiro na cabeça dele era o Gabe é um tiro na cabeça quase certeza cadê o corpo acho o corpo chefe o corpo rolou treta o Seusset que morreu o Seusset que morreu Oh 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 oh! camera eu vi epic não significa nada é o Gabe mais um O Jeff que morreu, o Jeff que morreu Acabei de checar O Jeff morreu Deixa eu chegar Quem que tava Caralho Eu não te atirei Não sei eu que tô te atirando Tem alguém em algum lugar snipando Tem alguém snipando Matou um Japonês, você tá vivo Ai caralho Quem matou o Japonês? É o Gabe É o Thiago Não acredito, não acredito Vamos atrás dele Caralho, eu não acredito Onde ele tá, mano? Onde ele foi? Cadê o Gabe? Será que o Colono matou? Caralho, eu não tô achando ele, Colono Onde ele foi, velho? Ai, Marginal A gente não precisa mais fazer joguinhos Joguinhos, Colono Não é onde joguinhos? Fale que é você Pode falar, sou eu Ah, não Agora você que tá querendo fazer joguinho Não, tu tá de joguinho pra cima de mim Você que tá de joguinho pra cima de mim? Você que tá de joguinho pra cima de mim Nossa, Colono tá quase... Fala, sou eu Fala, sou eu Fala, sou eu Sou eu, sou eu mesmo Vou te matar O cara... Ué Eu que mandou bem Eu era o detetive, porra Só um pouquinho Por que que eu me rio? Ah, o Colono era o bandido? Era Ué E o Marginal era o quê? Era, era, era o Colono Era, era, é verdade O Marginal era inocente Era inocente, ganhou, porra Caralho, eu achava que o Marginal era o traidor agora Não, eu matei o traidor Cara, eu levava todo mundo Mas era o Colono e o Gabe Era, era Você que matou o Colono? Caralho, que confuso, hein? Essa foi confusa mesmo, mano Cara, eu matei um Eu matei um no meio de vocês ali E o Hayashi ficou confuso É, fora do caos Foi boa, foi boa É porque eu não achei você, cara Eu dei chance pra eu matar o Thiago Agora o Gabe me fudiu o Gabe Fiquei com ódio no coração, na moral Eu sei Tava inocentão, velho O Gabe tirou o pé de cabra Deu uma HS no... Foi no só 7? Foi no só 7 A gente tava conversando sobre outra coisa Eu só morri, mano Eu só caí, porra Olha, eu tava prontinho pra matar o Thiago Que tava away Mas eu sou inocente de novo Gabe, aperta aqui, ó Aperta aqui, ó Vem cá, Gabe Tá bom, tu quer que eu entre na tua salinha de traidor? Aperta aqui, vai É, o Thiago que tá contigo não sabia Aperta aqui, Thiago Você é o traidor de dono Vai, vamos junto Mataram ele! Mataram ele! Aí, ó Nossa, mataram mesmo Não foi tu, matéria, caralho Puta que pariu, matéria Fala comigo Ah, acabei de chegar Acabei de chegar Só tava você, coluno Só tava ele, mas eu fui eu Juro que não fui eu, detetive Cara, só tava o coluno Ó, não tem como ter sido nem eu, nem o marginal Eu tava bem vindo, longe de se ver Eu só tinha arma Eu vou tirar em você Só pode ter sido batera ou sou 7 Não tem ouro Jeff, você tá meuzindo, Jeff? Eu não atirar em mim Eu não atirar em mim Jeff, só pode ter sido batera ou sou 7 Olha aí, tá escutando Ah, não, desculpa O Gabe tá... O Gabe é a opção também Tinha esquecido do Gabe Tinha esquecido do Gabe O Gabe é a opção também Ele, 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 ele Ele morreu de... Calma aí, calma aí Coluno Como foi essa morte? Mataram os 7 Que isso? Que isso? Calma, 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 calma Não, ele foi... Ele é inocente, você é muito burro, cara Você não me ouve, cara Que Deus, não Que o Barba matou os seus 7, velho Quem que matou os seus 7? What the fuck? Quem que matou os seus 7? Ué, por que que você matou os seus 7, colono? Caralho, ele é muito burro, cara Marginal Deixa eu falar uma coisa Olha só, vou falar uma coisa O Thiago tinha morrido de sniper Aí o colono com uma sniper matou os seus 7 Aí eu matei o colono, pô Então, mas não foi o colono que matou o Thiago, velho O colono viu o Thiago morrendo Mas ele não sabe de onde veio Então, oi? Troca 12 comigo Rápido Não, por que? É que o meu álibi da hora era os seus 7 Agora chegaram matando os seus 7 aqui Não, fica parado Vai começar um tiroteio Não, fica parado Não Que isso? Que? Caralho, que que isso? Não é possível Agora fudeu Acabou, acabou É o game, é o game e o outro É o game e o outro É o game e o outro É o bateria O bateria é um O outro é o game Deus, cara O Jeff é muito burro, cara Não, o Jeff é burro não Quem começou fazendo merda foi o colono que me matou Mano, tudo nada Fui eu? Eu tava explicando pro chat, você sentiu a minha lógica Caralho Tava mais do mundo aqui, o único que não falou é você Foi boa, foi boa Mas cara, olha só, olha só Eu atirei você, Gabe, desculpa você querer O Thiago morreu, aí eu fui no corpo do Thiago Ele morreu com uma sniper, beleza? Beleza Sabe quem tava com a sniper? Não, o colono não tinha que ter matado o Sosete mesmo Não fez sentido Mas eu não entendi porque você matou o marginal agora, pô Você tá maluco Então, escuta Eu escuto falando Colono, Sosete e Marginal estavam de sniper Aí o colono e o Sosete morreram Eles eram inocentes E aí eu acabo de falar o negócio da sniper Aí o marginal Ai, Bateria, troca arma comigo Ele era o único de sniper Aí eu fui Caralho, porra Beleza Mas você não tinha visto Ah, o Gabe tava de sniper também, provavelmente Só que ele tava escondendo a arma E o que eu tinha falado logo no início é o seguinte Não tinha como ter sido o marginal que matou o Thiago Porque eu tava com ele lá na PQP Então, tipo, ele tinha o meu álibi Por isso que eu falei Só pode ser o Sosete, o Gabe ou o Bateria Não tinha como ter sido um desses três que matou o Thiago Quer dizer, não ter sido um desses três Claro que você tinha que confiar em mim Mas eram esses três Não tinha como não ser, cara Tá trocando de mar? Aliás, quem que matou o Thiago? Foi o Gabriel Não tinha ninguém lá, Sosete Eu só matei o marginal agora só Perdão, tava todo mundo lá, Sosete Nem precisão fazer muito bateria Daí, na minha lógica, é quem não tá aqui é o bandido Mas chegou, eu cheguei junto com o Gabe Isso foi verdade E morreu do nada Deu errado, viu, a minha lógica Eu vou ser o idiota Eu não vou discordar Mano, eu tô retrieving server info aqui a vida inteira Eu também, é Ah, eu vou sair, gente Essa foi a última Que isso, tem que avisar Você não vai jogar Não, eu tenho que avisar Tem que jogar a finaleira Não, mas tem que jogar um outro mapa No mapa Exatamente É meia-noite e vinte já, mano Eu tô nascido, mano Então, beleza Então, beleza Então, você não, tá vendo? 0.3 É isso Guarda Lembrem das próximas vezes Guarda Lembrem, cadê o Fuso? Você só falou que ia participar Ah, mas vai... Exato Tem que lembrar Calma, aqui é muito perigoso esse cara Estão quebrando os vidros, hein Tô ouvindo tudo Sai de perto de mim Acho que eu sou burro Acho Obrigada Inocente, finalmente Finalmente Meu Deus, ele é muito traidor Mata ele Vou explodir flames Já sei que o colonião deles Porque o colono nunca falaria assim Foda os flames Obviamente sou eu É porque eu ando por aqui, né É muito perigoso Esse mapa todo é perigoso, Gabe Ai, tomei tiro? Tomei um tiro 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 Do prédio grandão Ou da igreja Opa Tomei um tiro Tomei um tiro Calma, tomei um tiro Muitos tiros Grandão da igreja Tá, tá, tá Prédio É o prédio grandão? Prédio grandão Prédio grandão Não, é o Thiago Não tem ninguém no prédio grandão Ai, caralho Tem demora Tem demora É uma possibilidade Não, não só uma possibilidade Porque eu vi o crime acontecer Na minha frente Eu só me ouvindo Onde é que eu morro? Ai, morreu Eu sei onde ele morreu Eu tô indo lá Lá em cima, lá em cima Colôno Lá em cima Só dele Lá no prédio dele Na casa dele Vamos lá ver É, em cima É, em cima Tu tá aqui? Calma, eu acho que, cara Eu acho que foi só sete, tá? A minha Se eu fosse chutar alguém Como assim? Como assim? Não, não vem com como assim, não É muito ângulo Como assim? Bateu, como assim? Bateu ele? Não, não matei ninguém Eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Checar o Tem um ali, ó Tem um ali, ó Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Sete colôno, mano Não, não é Eu vou lá Já vi Você foda também Matou alguém Marginal Eu vi você matando Marginal Que porra foi Meu Deus Mais um morreu ali Tô matando um colôno Que matou a batera Que se matou, eu acho Caralho Sério que o corpo caiu, gente? Gabriel Admite logo, Gabriel Acho que só tem eu e você Só sete? Não, olha só Admite logo Eu olhei pra torre do lado Alguém se jogou da torre E morreu Aí eu olho pro meu lado Tô com o colôno rindo Aí óbvio que eu atirei no colôno Ele não falou nada Ele só começou a me tirar Então é tu Cadê tu? Eu sei onde ele tá Ó Agora tem que acertar Só sete Gabriel Como que é pra ver Fala comigo só sete É Obrigado Ai 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 que merda Mas foi exatamente Isso cara O colôno me atirou Daí eu fui descer rápido Me matei Ai perdeu pra dupla dos velhos Eu atirando nas costas do Marginal E ele gritando Tem alguém atira de mim Não matou Não matou nada Matou o bagulho Então o bagulho Então o colôno viu a cena do Bateria caindo Então o colôno viu a cena do Bateria caindo Por isso que tá aparecendo o Bateria caindo Ele viu, ele viu sim Eu vi Por isso que tô aparecendo na minha frente Sorrindo e me atirando Ai ai Não é 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 o Thiago Não é o Thiago Eu tô investigando Ninguém investiga nessa porra Ai quase matou Ai que esse mapa acabou de começar né Mas se for contar o outro mapa Realmente é ridículo De novo? Ah não Eu vejo o som do Bateria caindo Eu não entendi esse som também Você viu isso Thiago? Você viu isso? Fala pra cá Chegou Bateria, você tá muito suspeito Sai, sou certo Sai Para não burro Batora Temer, hein Na igreja, hein Não, me deixa aqui Me deixa aqui Batora Temer na ca... E deixa aqui Ih Ih Não fui eu, hein O que é esse? Ih Ele matou bem Será? Ele foi matar o Sol 7 Na onde? Foi o... Foi o Gabe Moura Na caixa d'água? Certeza, Gabe Moura Como assim? Por que você... Ah não, Bateria Agora eu vou ficar desconfiado de ti Não, mas eu tô desconfiado de você Porque só você tinha ângulo pro Sol 7 Mas eu não tenho sniper Eu tô time 16 Vem aí Se tem um sniper aqui ao redor Podia ter trocado na hora Eu não tô com o sniper na mão Vou ficar aqui onde eu tô Ele morreu no telhado Pô, mas... Não, não Mais gente tinha Não sou eu No telhado perto do outro Eu tô de M16 Eu não tô nem de sniper, cara É Gabe Moura japonês Fica vendo Fica vendo Tá ligado, né? Cala a boca Eu tô tentando investigar coisa Você não faz nada Só fica acusando os outros Vai tomar no meio do seu cu, cara Ah, a chupa deu rola Meu rola Meu rola Meu rola Batera Batera, só uma coisa Antes do Sol 7 morrer Marginal, Marginal 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 de 2 Marginal de 2 Eu não tô nem atirando nele, cara Eu não tô atirando Marginal de 2 Ah, é fio É o Gabe É o Gabe Tô ouvindo mesmo Ó, antes do... Tô ouvindo, né? Antes do... Antes do Sol 7 morrer Ele tava acusando o Batera Isso, tava Isso eu lembro Mas por que ele tava te acusando? Ele falou que tava estranho Porque eu tava aqui mirando nele Mirando só E aí ele morreu Entendeu? Ele morreu, exatamente O Gabe tá nas portas O Gabe tá nas portas Arrombado É o Gabe? Eu acho que era o Gabe mesmo É o Gabe É o Gabe Ele entrou pela porta de traidor Acabou de acusar Porque ele tava perto do Sol 7 Tem que ficar atento nas igrejas, mano Ele fica atento nas igrejas Não sei não, hein? Tô achando que ele tá beitando a gente Caixa da água do Sol 7 Pode ser Se bem que eu não confio muito em você também não Mas pode ser você também, né, Hayashi? É, poder sempre pode, Batera Mas não é Ah, cala sua boca, Marginal Você tá duvidando de todo mundo? Tá falando que é o Gabe? Tá falando que sou eu Tá falando que é o Batera Vai se foder Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, que pariu Caixa da água do Sol 7 Eu não vi Ai, caralho, em cima aqui em mim O Gabe foi completamente ignorado O Marginal tá atirando em mim Eu também tô atirando em mim Eu também tô atirando em mim Mas não tinha como, né Era o Gabe e o Hayashi? Não, era eu e o Hayashi Era eu e o Hayashi Ah, tá, nossa E a gente se xingando o round inteiro, tá ligado? Nossa, essa é velha Essa é velha, essa é velha Ai, mano Mas eu tentando dar calma pro Hayashi Tipo, falando Caixa da água do Sol 7 Eu tô explodindo latões, tá? Pra evitar acidentes Opa, tem gente que não... Começou, você se matou, Sol 7? Eu caí, mano Para de atirar em mim Ah, tá Caralho, fui eu, Sol 7 Me escuta, me escuta Fui eu Mas eu achei que tu era um latão E eu juro que eu achei que tu era um latão Caralho Não, não, aí não É isso, cara Caralho, eu juro, mano Eu achei que tu era um latão, velho Gente, quem que era o parceiro do Marginal? Eu fui mijar Era eu Era o Hayashi, cara Ah Marginal vai tomar no cu, tá? Chocante Ih, já tem corpo morto Marginal morto Mas você viu, Gabe? O que que aconteceu? O que? Não vi O Sol 7 se matou e você tava do lado dele Nossa, nem fudendo Eu caí do telhado, eu caí do telhado Ele caiu E aí o Marginal veio Eu fui burro de não atirar nele de volta também Tipo, ele só veio e me matou E eu falei Não vou atirar nele Porque senão aí sim que vocês vão Mas era só ter atirado nele E verificado o corpo Ah, eu errei O Jackter jogou a granada Eu errei Marginal, tu tá vivo? Não, ele moeu Ai, pegou, pegou aqui embaixo Pegou aí Caralho, velho Tomei 4 de dano Hayashi, hayashi O que é isso aqui? O que que o Marginal tá multado? O que que esse aqui? O Marginal morreu Marginal, bota na minha câmera, por favor Eu tava, eu acho que eu cheguei atrasado Eu tava, eu acho que eu cheguei atrasado Ele morreu O que 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 é isso, velho? O que 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 serve? 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 Complicado, viu? Pessoa Ah, tem alguém tentando metir Nossa, que susto Caralho, que festa é essa aqui? Tamo aqui, né? Caralho Pois é Incrível 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 Já um de nós três vai morrer Vocês tão ligado, né? Filhos, a chance de ter um traidor Entre vocês três é muito alta É muito alta Muito alta Muito alta Ah, foi o Thiago E o Batera ia ser Nossa Então, 33% de chance de ser qualquer um deles É isso? Se não Se não Ó, esse aqui tá muito Esse aqui tá muito Suspeito Muito, muito Eu tô bolado com raia chica Não para de olhar Tirar em outro barril Pois é, exato Eu não sei quem que é o outro ainda O Colono tentou me matar Quando começou o jogo Falou que eu era um latão Mas aí você Essa prova eu descarto Essa aí não Meu Deus do céu Eu não enxerguei, cara O cara é o latão, mano É você ou outro, Batera? Tudo bem, Batera Ah, eu tô aqui Tudo bem, Batera? Sabe que a nossa cabeça foi apontada Foi Ó Eu sei que tem alguém lá, ó Tá vendo? Agora eu confio em ti, Batera Vocês tão vendo, né? Obrigado, né? Pelo amor de Deus Mas eu não confio naquele lá, ó Naquele quem? Eu não confio nesse aqui, ó Nossa Atiraram no Colono Foi do Batera e Thiago lá Um dos dois Mas eu tô aqui embaixo, mano O Batera tá lá O Batera que tá lá Então é o Batera É ele mesmo, é ele mesmo É ele mesmo Trocou tiro comigo É o Batera Tá na caixa d'água Quem que tá perto aqui de mim? Era o Thiago? Batera caixa d'água Cuidado com o Sossete Eu tô atirando no Batera Cala a boca Ótimo Nossa, eu achei que era outra pessoa Que tava ali Morreu, Batera morreu Matei, crio Ah O que que é isso? O que é isso em cima aí? Investiga lá Ih, mataram o Sossete Calma, tem que investigar corpos pra gente ter certeza, velho Hayashi, tu que matou aí, investiga Foi o Hayashi Foi o Hayashi Eu matei o... Se tu não investigar, eu vou te atirar Eu passei... Eu matei o Batera Acabei de matar o Batera Então investiga Onde o Sossete morreu? Não sei Investiga, Hayashi Game morreu, onde o Sossete morreu? Eu tô vendo o Tuneirando Eu não sei onde ele morreu Porque você matou o Sossete, cara Né? Beleza Hayashi, investiga o corpo agora Eu não vou te atirar Eu vou subir a escada e você vai me matar, filho Então sobe Eu vou subir junto Não, eu não vou te matar Não, aí vai morrer nós dois Ah, cara Eu vou dividir a bala da Sniper em duas Filho, eu tenho certeza que é o Batera Eu não preciso investigar Eu tenho certeza absoluta Ele nem tava retrucando Mas eu não tenho certeza que é Corre, corre, corre Como é que eu vou acreditar? Tu quer que eu acredite na tua palavra? Era só você ter prestado atenção Eu tenho certeza Tiago, você subiu? Olha lá Traitor Traitor, e agora? O que você tem a dizer? Mostrou Não, a barba roxa Não sei o que o Colô não é O Colô é inocente Se não tinha acabado o jogo Meu Deus, mano Caralho, tu vai tomar uma do Tiago só aí, Hayashi Ou é tu e o Tiago vai tomar uma do Tiago Nossa, eu caí muito de muito alta, mano Como é que eu desço assim, sem cair? Vai tomar só uma aí Ou o Tiago vai achar um dos dois Ele parou de falar Parou, parou Ah, então é tu, Tiago Vai tomar no cu, velho Aqui Não vem com historinha, não História, mano Como é que eu uso esse estilo, velho? Eu sou muito ruim Cadê você? Nossa Pronto, te achei Tiago, inacreditável Eu falei, cara Um dos dois De tomar um tiro Eu enfiou o cano na orelha do Hayashi Eu tava confiando muito nele, cara Essa foi foda, né? Fica desconfiando Que me matou Mas você tava dando muito De um sem braço pra mim, cara Você nem matou Tava muito óbvio que era o Batera Foi eu que te matei não, Colô não Eu matei o Colô não Não, eu matei o Colô não Queeeeee, bateram Eu tava confiando em você Mas a hora que você mirou A hora que você caminou no fonset Eu atirei, entendeu? Fica na frente E aí eles viram Esse foi o problema Caramba, você é um... Ah Inocente de novo Eu vou começar a tomar tiro De todo lado Fica vendo Vou ficar me movimentando também Foda-se Marginal, sabe que essa desculpa aí Isso aí não cola, né? Ai, foi sem querer Foi sem querer Ai, foi sem querer Eu tenho uma de Marginal Eu fui selecionar em 16 e eu dei dois cliques ao invés de um. Caralho, mas você ter acertado o tiro em mim é uma coincidência das grandes, hein, Guilherme? Mas é porque eu tava tentando ver que ele tava vindo ao mesmo tempo. Tiago morreu, Tiago morreu, viu? Tiago morreu. Morreu por quê? Morreu por quê? Morreu o Tiago e o Colô nos dois se mutaram. Colô, o Tiago? Nada de ver. Do laninho lá. Vai atirar no barril. Eles se explodiram, é. Não consigo atirar no barril, porque eu acho que acertou pra frente. O Tiago era traidor mesmo, viu? Ih. O Tiago era traidor mesmo. Tá, Tiago morreu, traidor. Eu sem querer, velho. É, o Tiago é traidor, colô, mas ele não sei. Fica de olho no game, vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Pode ficar, pode ficar de olho, eu entendo. Ele me deu um tiro. Eu dei um tiro. Eu sei o que mais. Você onde o game tá? Alguém tentou atirar em mim. Eu escutei esse tiro de sniper, acho. Maginal, cuidado. Eu não tô de sniper, não, filho. Contraio de você, Maginal, cuidado. Viva, 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 viva. Não sou eu, não sou eu. Seu morreu, Maginal. Seu morreu, Maginal. É o game, é, eu sou sempre que tá de olho aqui, ô carai. Sou sempre que tá de olho. Ó, foi tu que deu tiro? Não, pô, como é que eu? Eu tô tirando. Então, atiraram na gente, Maginal. Não, não atiraram na gente. Atiraram? Não voou a caixa aqui do nada, então. Ah, veio pra caixa? Veio pra caixa, Gabe. É, a não ser que foi tu que atirou na caixa ou bateu na caixa. Não, não foi eu. Eles pediram a caixa do teu lado. Não saiu um tiro do meu tiro. Não sei o nada. Do meu tiro. É o tiro do meu tiro. É o Gabe, é o Gabe, é o Gabe. Eu tô vivo também. Cara, eu entendo a suspeita de ser porque eu dei o tiro lá. Se eu morrer, presta atenção. Se eu morrer, é o Maginal, viu? Ué, o Batera tá vivo? Não, o Batera tá vivo, pô. Você tá onde, Maginal? Sossete, quando na tua vida tu falou o Marginal pode não ser, Sossete? Não, o Marginal parece não ser. O Gabe tava aí na minha toa, tá? Eu sei, eu conversei com ele. Mas o... Falou. Ó, tentaram me atirar de novo. Não é o Marginal, então. Não é o Marginal. Se atiraram no Gabe, não é o Marginal. Não é o Marginal. Não é o Marginal. O Hayashi não sou o Sete. Por que eu, cara? O Hayashi tá onde? Eu tô aqui no meio das torres gêmeas. Eu tô de 12, cara. Eu não tô nem de sniper. Eu sou o único que não tá de sniper. Então eu sou o Sete. Então eu sou o Sete. Eu sou o Sete. Eu sou o Sete. Eu sou o Sete, Marginal. Eu sou o Sete, Marginal. Iluminação. Não cai na dele. Não cai na dele. Eu sou o Sete por iluminação. Ele tá em cima da caixa d'água? Tá em cima da caixa d'água. Tá em cima da caixa d'água. Marginal, por isso que eu te falei, cara. Que tentaram atirar na gente. Ó, presta atenção. Eu não sei, que era. Eu tô muito confuso. A bomba plantada ali embaixo. Eu tô muito confuso. Quem plantou embaixo? Aqui embaixo da caixa d'água. Eu cheguei no barril. Coisa de plantar bomba japa, hein? Japonês faz isso. Você faz isso. Você tá maluco. Você planta todas as bombas. É o Hayashi. É o Hayashi. Se a bomba é o Hayashi. Eu é sempre o marginal que planta a bomba, cara. Explodiu. Explodiu a bomba. Não, não. Mas é que ali é a bomba explodindo, né? Explodiu a bomba. Exato. Opa, matou, matou, matou. Matou. Quem matou? O Hayashi matou o... Eu. Foi o Japa mesmo? É, o Hayashi matou o Batera. Você tá maluco. Você tá maluco. Foi o Zosset. Mano, eu nem tô vendo o Batera. Eu nem tô vendo o Batera. O Zosset, mas ele tá morto, né? Você que matou o Batera. Caralho, eu não fiz nada. Eu vi o Batera morto. Nossa, ele tá feridaço. Ele entrou na sala de bandido. Ele entrou na sala de bandido. Ah, não tem visão daqui. Ah! Tá, tô vivo. Tô vivo. Eu não sei onde é que são as portas, cara. Eu não sei onde ele vai sair. Eu não sei onde ele vai sair. Eu tô de olho em duas. Eu tô de olho em duas. Eu tô de olho em duas. Agora fodeu, cara. Vamos ficar de olho aqui, ver se ele vai voltar. Você sabe que tem a porta na sua direita, ô... Essa porta aqui, será que é? Ô, caralho. Sou sete. Sou sete. Na sua direita tem uma porta. Ah, agora fodeu. Ele vai surgir de uma porta do nada. Então talvez ele saia aqui. Ô, caralho. Você viu que ele entrou ali, né? Na igreja, né? É, se ele entrou naquela, tem que ficar de olho naquela e do seu lado... Ele matou o Batera aqui do lado das torres gêmeas aqui. Tá, mas são três contra um, gente, né? Pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu falo isso e tomo só uma na boca aqui, do nada. Ele não consegue falar quando ele é o traidor. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá na piscina. Ali onde? Ele tá na piscina. Tá. Ele já saiu? Eu achei o que eu queria. Eu não mato ele. Saiu, saiu, saiu. Tá no caso direito da piscina. Tá onde? Tá onde? Tá no direito da piscina agora. Mano, eu já dei muito dano nele. Não é possível que eu não acertei nenhuma. Ele tá dentro da casa ali, da piscina. Tá, tá, tá. Da casa grande? Ou da casa pequena? Não, eu posso comprar. Do L Porto ali. Ele tá dentro, hein? Da casa grande, tá. Tá dentro. A não ser que dali... Ah, saiu, saiu por aqui. Olha, mano, ele... Eu vejo o sangue dele espreita e ele não morre. Ah, eu sou sete. Daqui a pouco eu vou começar a atirar em ti. É, eu vi, eu vi. Ele matou os seus sete, mas não. Tá. Eu tô de olho. Eu tô olhando. 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 Eu tô olhando por aqui. Eu não sei onde ele tá. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. Saiu agora pelo fundo. É, pelo fundo. Tem uma porta no fundo. Ok, ok. Ele tá do outro lado. Cuidado com o barril que explode. Tô ligado, tô ligado. Ele não tem saída ali, tá ligado? Ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá encolhido igual o capitão. Ele tá de doze. Ele não vai sair dali. Saiu aqui. Saiu aqui. Saiu pela direita. Isso. Tô vendo. Errei o tiro porque eu sou ruim. Pera. Eu acertei um, eu acho. Deu um dele. Acertei outro. Mentira, errei o tiro. Caralho, que eu sou horrível. Ué, mas eu acertei. Não, eu errei. Eu achei que eu acertei, mas eu errei tudo. Eu sou muito ruim, cara. Ele deve estar procurando uma sniper. Tá, ele tá indo pelo... Ele deve ter entrado sabe aonde? Nos bagulho agora das portas. Fica atento com as portas, mano. É, fodeu, né? Eu não conheço as portas. Essa porta é uma delas. Essa aí que você tá olhando agora. Tô vendo, tô vendo. Eu nem te digo como é que eu sei que ele tá ali. Ah, vai falar. Tem uma soma entregar. É, a gente vai botar a porta. Aqui tu não vai sair, não. Mas fica atento com o outro. Eu tô olhando com as duas portas. Deixa eu explodir esse barril aqui já. Ai, ai, a soma entregou muito ele, imaginou. Fica até. Tu sabe as portas. Eu não sei. Eu só sabia dessa. Não, eu já achei ele. Já achei ele. Onde, onde? Fala pra mim. Olha, subindo aí. Subindo aí. Subindo aí, onde? Eu sei que você tá rindo muito agora. Marginal, fala comigo. Ele tá no meio aqui, Batera. No, no, baby. Aqui, no meio. No meio. Isso, vem pra esquerda. Vem pra direita. Isso. Aqui. Galera, eu não posso comprar mais. É, agora mais pra direita. Meu Deus, eu não sei onde tu tá pra saber o que é. Isso, esquerda. Sua esquerda, sua esquerda. Tô te vendo. Tá, tá, tá. Ele tá no meio ainda, historicamente. Ele, é, ele tá, ele tá, ele tá querendo muito meu corpo. Ele tá querendo meu corpo. Eu tô vendo ele. Eu não sei se ele quer teu corpo. Eu não tenho ângulo pra ele aqui. Eu tenho. Aqui, ó. Na sua, na sua direita agora. Na sua direita agora. Aqui, ele tá comigo. Ele tá comigo aqui na... Aêêêê. Aêê, pô. Eu quero demais. Boa, meu Deus do céu. Eu tenho pelo menos quatro tiros nele, velho. É que eu não sei usar os itens de traidor direito, cara. Eu pude o teleporte agora. Ele tá muito... A sombra lá, eu não sei o que... Pô, a sombra me entrou. A sombra foi foda. É, vocês não me bataram tecnicamente. O que você tinha de vida, velho? 49 ainda. Eu acertei muito tiro em você, velho. Ah, não, não. Agora, no final, eu não sei. Eu tava 49 e quando o Sossete morreu. Mano, eu dei muito tiro nele. Eu acertei no mínimo o corte. O problema foi o bateria ter visto minha bomba. Eu não sabia armar a bomba. Eu nunca fiz a bomba na vida. Não sei de onde vocês tiraram que eu faço bomba, cara. Mas, cara, a questão da bomba, cara, é que você plantou. Só que plantou embaixo do Sossete, cara. É, exato, mas é porque não era pra ninguém ver. Eu achei que ela podia mais rápido. Ui, quase me joguei. Ó, vou explodir o Flemish. Vou explodir o Flemish. Muita gente ali, hein? Caralho, quanta explosão, velho. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, tá aqui, ó. É, tá aqui, tá aqui, é ótimo. Ai, ai, ai. Onde que tem? Ele ficou, ah, você ficou com 5 de HP falado aqui mesmo, já. Tem que isso aqui, ó, migrando o Sossete. É, agora, no final, eu não olhei. Cara, eu acertei pelo menos 4 tiros no Hash, ele não morreu. Eu tava desesperado já, cara. Mas ele deu uma só em você, né, com a WPA. Me deu uma só, velho. Eu vi, eu vi a bala que tu tomou. Eu dei uma só, mano. Ai, ai. O Sossete, eu quase achei que eu tava mentindo, Sossete, a gente ficou com a quantidade de tiros que tu errou. Não, eu errei vários, eu errei vários. Mas eu acertei pelo menos 4, velho. Caralho, meu, o Hayashi é mortal, então a gente tá acertado 4. Eu não quero pegar o Hayashi. Eu não quero pegar o Hayashi. Não, o melhor era o Marginal. Acertei, acertei, ele tava errando tudo, cara. Não, e o Hayashi matou o Batera na minha frente, tá ligado? Ai, cara. Ah, você morreu, você morreu. Então, é porque eu achei, eu achei que você tinha morrido pra explosão da bomba. Por isso que eu matei o Batera ali. Hum. Chegou a rilar ou não? Não, não. Nunca rilei. Nossa. Que que foi isso? O Thiago tá expungindo várias coisas, né? Pra o Thiago se matar com o Colono foi engraçado também. Os dois se mataram. Velho, eu percebi que era o Colono segundos antes de morrer. Colono, por que tu tá ferido, cara? Que isso? Mano. Para. Que susto, foi susto. Fala comigo, Colono. Você chega do nada atrás de mim com o bagulho na mão, Thiago. Alô, conseguiu. Já mataram o Colono? Tá lá o bagulho? Tá aqui longe. Aliás, ninguém vai me ouvir mesmo. O Hayashi tá com frequência. Se eu morrer, o Hayashi. Se eu morrer, o Hayashi. Se eu morrer, ele ia morrido se fosse eu. Ah, mas não custo bizarro, né? Seu Colono. Marginal, foi tu, né? Quem fui eu, cara? Eu cheguei aqui em cima, ele tava morto. O Colono tá ferido aí do nada, chega do lado do corpo dele. Mas ele tava morto, exatamente. Eu cheguei aqui, ele já tava... Tô te falando, velho. Tô te falando. Tô te falando. Marginal, você só pra mim, velho. A não ser que seja aqui, ó. Aqueles pertinhos de sniper, ó. Que eu vou dar um tiro na cabeça agora. Não adianta se mexer, Hayashi. Simplesmente morreu, velho. Que que eu? Vai tomar no cu. Tava lá com batera. Tô de olho no japa. Mas tu é perigoso. Se eu morrer, eu acho que ainda é o Hayashi. Tossete, tu vai errar comigo aí no movimento. Nem tenta. Eita, que que é isso? O Thiago entrou aqui, ó. Entrou, o Thiago entrou mesmo na sala do traidor. Não, mas essa aqui não é a sala do traidor. Ele pode entrar? Não pode entrar, hein. Se ele entrou, é traidor. Se ele entrou, é traidor. Tossete, o que mais tenta essas coisas? Mas mesmo com a porta aberta, ele entra? Que sala que ele tá? É a da piscina, do lado da piscina. Tossete, fala comigo. Já que ninguém mais ouviu. Ele tá entrando naquela porta. Ele tá dentro. Ele tá entrando e saindo, sim. O que tá dentro? Isso aqui não é. Isso aqui não é grande. Não é grande. Vamos ter que ir lá ver agora. Não, se não é a do heliponto. É embaixo do heliponto. Aquela gigante lá. Ah, é a pequenininha. Ah, tá. Não, não é possível. Ele não seria assim. Se matou. Se matou. Se matou. Se matou. Ele se matou. O Thiago se matou, nem fudendo. Ah, sou sete, sério? Você matou ele ou o Gabe? Eu matei o só sete. Ele não parava de me atirar e errar tudo. Ele deu risada. Por isso que eu matei ele. Não sou sete, então checa o corpo. Eu tô tentando, mas acho que ele caiu do mapa. Caralho. Se não era ele, ele ficou rindo de bobo, né? Porque ele tava errando os tiros de propósito. Mas você não consegue chegar o corpo? Ele só caiu do mapa. Não consigo. Ele caiu do mapa. O Thiago se matou também, então, pelo jeito. Ó, o Marginal matou alguém. O Marginal acabou de matar alguém. Ah, então o Marginal acabou de matar alguém. Eu não matei ninguém. Você tá louco. Eu nem atirei ninguém. Tá doido? Ah, não. Achei que ele tinha matado o Hayashi. Ele tinha matado ninguém. Ele só trocou de arma. Ele só trocou de arma. Ele só trocou de arma. Ele só trocou de arma, então. Ele só trocou de arma caindo, cara. Ah, tá. Aí eu achei que... Entendeu? Eu que tava perguntando pra você sobre o So7 aí, Gabe. Como é que eu tô quieto? Não, mas recém tu perguntou aí. Depois tu ficou quieto de novo. Mas quem tá vivo? Eu, o Gabe, o Marginal e o Hayashi. Eu, você e o Hayashi. Exato. Eu expliquei porque que eu matei o So7. Agora, eu nunca consegui checar a minha suspeita. Ah, eu confio. Eu confio. Eu confio. O Comando lá no começo se matou, é isso? Não, não, não. Ele morreu. Eu acho que alguém matou ele. O Thiago se matou, eu acho. Eu chequei o corpo dele. Eu chequei o corpo dele. Mas é que aí que tá. O Colono, ele já tava ferido quando eu olhei pra ele. Entende? Isso que é estranho. Aí eu perguntei pra ele e ele ficou quieto antes de morrer. A não ser que ele já tinha morrido quando eu perguntei. Oi, caralho. Marginal, eu sei onde tu tá. Nem tenta me atirar. Ele não tá mais lá em cima, não, tá? Ele não tá mais lá em cima, não, tá? Eu tô só caminhando. Eu saí exatamente. Boa noite, meu fofo. Bom descanso, viu? Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Eu te mudei pra falar. Boa noite. Ai, ai. E aí, gente, vai acontecer alguma coisa. A gente vai só se conversar. Eu tô achando que... Ah, eu ainda acho que é o Marginal. Ah, tá. Por que você tá achando que foi o Batera? Você tá muito só. Ah, Batera. Eu vi o tiro. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Batera, tá me ouvindo? Eu tô, Gabe. O Marginal atirou aqui. Não atirou? Eu não sei. Eu vi. O Hayashi foi até o prédio do Marginal, Batera. Essa informação que eu tenho, entendeu? Não. Eu que fui até o prédio do Marginal, você tá maluco? Eu tô te vendo, o Hayashi. Ninguém falou que esse aqui é o prédio do Marginal. O Marginal nunca se teve aqui, cara. Eu vi ele aí. Então, um de vocês dois já morreram. Então, ele plantou a bomba aqui. Tem planta bomba. Ah, você planta bomba. Entendeu, Batera, o que eu te falei? Não, o Marginal e o Hayashi estão no mesmo prédio, é isso? Isso. O Marginal tava nesse prédio e o Hayashi veio atrás. Eu suspeitei que o Hayashi tava indo atrás do Marginal pra matar ele. Caralho, eu tô lá desde a hora que você matou o Solset. Tá. Então, faz muito tempo. Mas como é que o Marginal não te viu, não falou nada? Ele tava aí uma meia hora também. Tem que tá se atirando aí agora, por exemplo. Ele não tava ali. Ele tava no prédio principal. Tentando me acertar, Batera. Fala comigo, Batera. Batera? Eu tô bem. Eu tô de boa. Ué. Ai, meu Deus do céu. Quem que é isso aqui agora? Mata o Marginal. O que é isso? Hayashi, o Marginal, sai. Tu vai morrer, Marginal. Você tá animado. Você tá atirando. Hayashi, o Marginal tá atirando em mim. A não ser que seja tu e ele, eu tô fudido. Não sou eu. Sei. Onde ele tá? Me fala. Tá no Aliporto. Nossa, eu tô sendo manipulado. É, mas é o Gabe. É muito Gabe. No Aliporto de baixo ou em cima? O Marginal já tá fudido de vida. Se eu fosse tu, eu nem tirava em mim. É porque eu caí, filho. Eu caí do prédio. Aham, aham. Sozinho. Virando o fato de tu me atirar com uma 12, fora isso tá tudo bem. Tranquilo, não é tu. Imagina. Por que que eu ia desconfiar de ti? Você que atirou em mim primeiro e errou o tiro. Pra que que eu vou desconfiar de ti, Marginal? Você atirou primeiro em mim e errou o tiro, Gabe. Aham, aham. Vai acabar o tempo. Eu sempre me sou traidor. Vai acabar o tempo. Vai, vai acabar o tempo. Olha aí, ó. Quem que deu tiro de sniper agora que deu eco. Então. Ai, ai. Olha que eu tô sendo inchado aqui, velho. Ó. Ah, cara, sério. Deu de frente. Eu falei que era o arrombado, cara. Eu falei. Como é que tu veio parar ali? Eu sou ninja. É um monte, mano. Caralho. Eu sou ninja. Só esperando a... Calma, era o Marginal e quem? Era eu. Eu sou 7, menina. Ah, então eu tava 7. Não, mas eu não atirei no Gabe uma vez, velho. Como assim? Não atirei em você uma vez. Então foi o Marginal que atirou de longe. Eu atirei no Thiago. Era pra ter ganhado. Ah, o moço, é. O Thiago tava do meu lado. Mano, eu errei a ponte, mano. Eu só caí no chão. Acontece. Nesse mapa acontece. Tchau. 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 Tchau.